Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Que nem vai matar o foguinho dos cobras de lagarto Bagulho é muito doido, pega a visão, mas mesmo eu chego fazendo agora a improvisação Meu mano, não improvisado, preto de amarelo, que parece um maracujá estragado Bagulho é muito doido, mas o que é ser inteligente, mas estragado ainda que suas mentes Bagulho é muito doido, suas vilas, isso é freestyle, tá ligado, eu mando na disciplina Olho, chapeuzinho, a rima é rara, corre, seu madruga acabou de pegar um som e tacou a tiara Bagulho é muito doido, não tô entendendo, isso é freestyle, tá ligado, eu vou chegar Desenvolvendo, bagulho é muito doido, ora pra Jesus, essa porra é um bobo e isso é um Ovo de avestruz, me fala, não tô entendendo nada, bagulho é muito doido, eu vou chegando E te mato na improvisada Dito de resposta, me solte em 45 segundos Vai deixar seu madruga Minha bagulho é muito doido Minha bagulho é muito doido Mago desse jeito, São Gonçalo Deve tomar banho de perna aberta pra ele não cair no ralo Mago narigudo, igual o número 1 Aí parceiro, puxando aos pés Fica do lado de Yeng, vai formar o número 10 Valeu, valeu Aí parceiro, quanto rodinho você se submeteu Aí parceiro, eu não sou antiótico, me explica Porque a sombra se legou a 105 flex Aí vacila Narigudo desse jeito Nariz é de enfia Porque o rosto de calando Me responde, nariz é de enfia É carros de queijofão É só isso, bagulho diferente eu analiso Eu mantenho de livro Aí parceiro, você quer gastar? Bagulho diferente porque eu tô no índice, eu te improvisar Aí parceiro, aqui é aqui Se você respirar, vou bater o doente de leino da terra Porque minha rima é profunda Nariz tão grande Que se ele espirrar, a terra afunda Aí, aí Mais 45 segundos, eu venci altinho Se não tiveram pedraça Mas tá tranquilo, meu parceiro arrumou briga Tá batendo aqui de frente com o Raldinho da cantiga Aí parceiro, arrumou briga Bateu com o Raldinho, tá de frente e você não sente ainda Os bravos do Jó, jogador cachangar Por ali desse tamanho, não deixou você brincar Bagulho diferente, meu parceiro, deixadinho assim, do lado Por quê? Pra mim você não é homem Mas minha imagem no céu, desse jeito, deve tá passando fome Por quê? Aí parceiro, eu rumo na catrana Se você observar, cadê o joelho e canela? Então que foi lá, tá? Só que tem decorado Aí me eliminar Aí parceiro, você empatia Aí tá todo feliz que ganhou de Santa Lucia Porque freestyle bom eu almejo Vou pegar a novinha Não, só quero a camisa, não quero o beijo Se fudeu Mas a novinha que eu peguei, tu tomou vento Tá bom então, pergunta ela 45 segundos Explorar, explorar, explorar Explorar, explorar Escravos de Jó Jogavam cachancar Porque a princesa Isabel quis te libertar Eu tava perguntando Isso até agora Bagulho é muito doido, minha rima que revigora Meu mano, só trouxe decorada Vai vendo Meu mano, agora você não fez a improvisada Bagulho é muito doido Não se engana Suas rimas é mais decorado que as roupas de nego drama Bagulho é muito doido Só pra você entender Eu faço agora Mandando no proceder Bagulho é muito doido, meu mano Sua mente é burra Me desafiou em Santa Lucia E tomou uma surra E como? Ainda quer falar besteira Vou chegando agora Tá ligado Rimando na gingadeira Bagulho é muito doido Na improvisada Que acha que quer dar respeito no tanque Com decorada Me fala Como você quer ganhar respeito E como você quer falar chorada no conceito Não tô entendendo nada Se liga que o bagulho é sério Eu vou fazendo uma rima aqui no critério Tá vendo meu mano? E eu sigo o improvisante Fazer a pergunta Tu é feio assim mesmo Ou só de vez em quando? É feio assim mesmo Quem vota pra outra Volta pra outro Barulho para quem gostou mais da rima do MC É o Dio Para ninguém preferiu a rima do MC MC Dog MC Dog MC é o Dio